Rapaz, os caras do grupo é paia, rapaz. Falou, meu filho, os caras do grupo de sério que disse que eu tinha ganhado um milhão, mas eu ganhei um milhão, foi de mim, rapaz. Rapaz, os caras que cada um vai tirar roupa com a minha cara, viu? E eu pensando, por isso que os caras tinham falado, rapaz, se tu ganhasse um milhão. Um milhão? Quanto que eu tenho que fazer com o meu mínimo agora? Eu pensava que era um milhão, mas era de dinheiro, mas é um milhão de mil. Rapaz, é cada um mesmo, rapaz, vocês são os caras mesmo, hein? Não, só por causa disso eu vou mandar um alô que mandaram eu dar pra Autos. Valeu, Junior, um alôzão pra Autos aí, viu? Diz que eu tô fazendo sucesso danado lá também, diz que tá fazendo lá a mídia lá, me mexendo, sei o quê. Não se preocupe, eu não quero fazer um show aí de graça, ainda na praça, pra todo mundo aí. Não se preocupe, não, valeu, curta meu canal, clica em se inscrever, dá aquele like gostoso e qualquer coisa, nós estamos juntos, valeu!